Olá, amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Volkswagen Fox, veículo com motorização 1.6 na versão Highline top de linha da categoria, ano 2015 e está disponível aqui no nosso showroom. Você que está buscando um veículo rético com acabamento refinado e um ótimo desempenho, o Fox é uma excelente opção. Ele traz de série faróis com refletores duplos e lâmpadas halógenas, sensores de estacionamentos dianteiros, faróis de neblina, um veículo extremamente completo com manual e chave reserva. Com o tango rodas de liga leve, aro 15 e com o perfil do pneu 195-55, seus pneus estão em ótimo estado. Também traz indicadores de seta no retrovisor. O seu revestimento interno é feito em tecido. Ele conta com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, ajuste elétrico dos retrovisores, travas elétricas, banco do motorista e coluna de direção com regulagem de altura. veículo com um pouco mais de 91 mil quilômetros rodados. Traz uma central de entretenimento original Volkswagen com conexão Bluetooth e um áudio MP3 de excelente qualidade. E também traz entradas USB auxiliar e para cartão de memória. Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores. Tomada 12V e acendedor. Um câmbio manual de 6 velocidades. Cintos de segurança com regulagem de altura. Airbags frontais. Um volante multifuncional revestido em couro com os comandos de mídia. Comandos da função Bluetooth e computador de bordo. Tudo isso aliado a uma assistência de direção elétrica. Um veículo muito leve, macio e gostoso de guiar que vale a pena conferir de perto. Temos o aviso sonoro de faróis acesos. Na parte traseira temos o encosto de cabeça para três ocupantes. O banco traseiro do Fox é um banco rebatível. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos e o preço, vocês encontram no nosso site que é o classificarros.com. O Fox ainda traz sensores de estacionamentos traseiros. Um bom espaço de porta-mala, se tratando de um veículo hatch compacto com iluminação e tomada 12 volts. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, fazer um test drive, venha nos fazer uma visita. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florença, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é o 19-3243-6665. E esse é mais um lindo veículo da classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.